Eu, eu não faço, não me engano Tu és a filha que é a garrafa e a garrafa Muita ouvir a palavra e a luz Eu aqui, pois, não vou dizer Então, carojo, pois, comigo Para mim foi um prazer Eu, eu não faço, não me engano Eu já cantei tanto como ela Que já pensei um dia a durar Eu, pois, hoje a brincar Eu vim pra cantar-te nada E por falar das jovens tudo É que eu vim pra falar-me nada E essas voltas no ar Posso cantar-te a luz da velocidade